Eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Ebolando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putado, que louca imaginação Eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada